A senhora está matando por quê? Meu joelho Está doendo? É? Bota esse nome aí, Jesus. Bota esse joelho. Isso. Diga assim, eu peguei. Eu peguei. Em nome de Jesus. Sai! Pronto. Bota o braço. Isso, sem medo. Bota o braço. De novo. Pronto. Jesus já operou aí, já. Amém? Graças a Deus. Anda aqui agora. Pode andar. Isso. Tranquilo. Oh, que maravilha. Volta agora. Vem pra cá. E agora? Eu ia operar. A senhora ia operar? Por quê? Porque eu menisco. E eu vivo caindo à toa, pastor. Qualquer coisinha, eu caio cada um no quilombo. É mesmo? Vivo assim, terça-feira, quase não queio o pescoço. A senhora ia operar só por causa dessa coisinha do jeito? Isso, né? E agora caiu o nervo também. Mas e agora, depois que a senhora botou uma tenda? Agora não. Mas e a dor? A dor passou. Saiu? Saiu. Tá bom agora? Tá bom agora. Sua fé te salvou. Amém, gente? Pode andar.